Seu amor incomparável, tão fiel e companheiro, uma vida ao nosso lado de sorrisos verdadeiros. Salve, salve galera, estou aqui para passar a vocês mais uma informação legal, projeto de lei que já protocolamos no dia 22 desse mês, projeto de lei número 39, que institui no âmbito de Cascavel o programa Banco de Ações para Animais, para ONGs, protetores, onde já vemos esse programa ser implantado em Curitiba, Foz do Iguaçu. Agora também estamos protocolando e vamos levar os novos EDIs para que a gente possa aprovar esse projeto o quanto antes. Muito importante. As finalidades do Banco de Ação são para proceder recebimento, armazenamento, para fazer um trabalho juntamente com as ONGs e protetores que já fazem um trabalho belíssimo. Temos hoje já a castração na cidade, o chamamento público novamente tem agora chegando o castramóvel, mas temos que continuar evoluindo. E com isso, protetores independentes farão um cadastro junto à Prefeitura Municipal de Cascavel, famílias de baixa renda que não conseguem também manter seus cães, também aquelas pessoas que já curam os animais, já na sua casa, poderão ser também amparadas por esse projeto. Então é muito importante. Também conseguimos viabilizar junto já a verba, porque isso é muito importante. No atual mandato do senhor prefeito Leandro Paranjos, ele sancionou a lei orçamentária de 2020, inserindo uma previsão também no PPA, uma dotação orçamentária, um montante de R$ 500 mil. Então, para que parte desse valor? Então vá para esse programa também, onde nós vamos atender aí uma população que questiona a destinação de recursos públicos para atender os cuidados dos animais abandonados, condições precárias que nós vemos. Então sabemos de dificuldades de ONGs e protetores na cidade de Cascavel, famílias de baixa renda. Então está protocolado, vamos avançar nesse projeto. Quero contar com a colaboração de cada um de vocês. É o nosso papel como legislador, fiscalizador e também como protetor na cidade de Cascavel, ok? Projeto já protocolado e vamos enquanto antes colocar a votação dos demais pares e contamos com a colaboração e o apoio de vocês, tá? Grande abraço, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho